Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Terminam amanhã inscrições escolares da rede municipal de ensino. Prefeitura promove projeto pioneiro para capacitar estudantes em atendimentos de parada cardiorrespiratória. E ainda, DMAI disponibiliza lotes de diversos bens em leilão online na próxima sexta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Secretaria Municipal de Educação encerra nesta terça-feira, às 11 horas da noite, o período de inscrições para o preenchimento de vagas nas escolas municipais urbanas, organizações da sociedade civil e escola municipal Cidade da Música. A inscrição pode ser feita pelo portal da Prefeitura no link Inscrição Escolar. O procedimento, no entanto, não é garantia automática de vaga para o ano letivo de 2024. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas por pessoa responsável pelo candidato. Durante o período estipulado para inscrição escolar, os interessados que não tiverem acesso à internet poderão realizá-la em uma escola municipal da zona urbana ou OSCs parceiras da Secretaria Municipal de Educação, conforme o horário previsto para o atendimento à comunidade. Neste ano, os dependentes de mulheres em situação de violência doméstica e familiar e de mães solos terão prioridade para serem matriculados em escolas de educação infantil e ensino fundamental da rede municipal de ensino mais próximas de seus domicílios ou de transferência para tais instituições, de acordo com o documento legal. Projeto Pioneiro em Minas Gerais, Prefeitura realiza amanhã capacitação de estudantes em atendimentos de parada cardiorrespiratória. Em uma situação de urgência em que uma pessoa corre risco de vida, muitas pessoas não sabem quais atitudes tomar. Para ensinar os primeiros passos ao prestar socorro até a chegada de apoio especializado, a Prefeitura de Uberlândia, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência, o SEAT, e a Fundação Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, a FAEPO, desenvolveu o projeto Guardiões do Coração. O projeto é pioneiro em Minas Gerais neste formato e consiste em capacitar jovens das escolas da rede municipal em atendimentos de parada cardiorrespiratória. A primeira edição da capacitação de adolescentes de 12 a 15 anos das escolas municipais acontece nesta terça-feira, das 8 às 10h30 da manhã, no ginásio da Arena Sabiazinho. Cerca de 200 alunos de seis escolas próximas à arena participarão desta primeira edição. Durante a capacitação, os alunos serão distribuídos em grupos para simular a prática de reanimação cardiorrespiratória, a RCP básica, incluindo compressões torácicas. Toda a simulação ocorrerá em bonecos e com a presença de profissionais capacitados. Ao final do evento, os adolescentes participantes realizarão a formatura simbólica, com o recebimento de um bóton por serem guardiões do coração. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para a mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá. Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, vai realizar na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, o segundo leilão público online de 2023, com lotes diversos que contemplam sucatas e bens sem serventia para a administração. Os lances já podem ser apresentados online no site do Leiloeiro Oficial e serão avaliadas na modalidade maior lance por lote. O agendamento para a visita dos bens pode ser feito a partir desta segunda. Móveis de escritório, veículos, aparelhos domésticos e sucatas são alguns dos itens que serão leiloados. Todos considerados sem serventia e sucateados para a autarquia. Segundo o edital, o valor estimado para arrecadação com o leilão é de cerca de 312 mil reais que devem ser revertidos. Os interessados podem visitar os bens de hoje até sexta-feira, das 8 às 11 da manhã e das 1 às 4 da tarde, com agendamento prévio pelo telefone 3228-7701. Os locais de apresentação de cada loja podem ser conferidos no edital. A equipe da Prefeitura de Uberlândia, formada por meio da parceria entre Futel, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, CDDU e Praia Clube, começou muito bem os jogos para pan-americanos no Chile. Somente neste final de semana foram três medalhas. As para-atletas Lara Lima e Caroline Fernandes conquistaram respectivamente ouro e prata no halterofilismo no sábado. Lara Lima ainda estabeleceu um novo recorde das Américas, ao levantar 103 quilos na categoria feminino até 41 quilos. Já Caroline Fernandes levantou 117 quilos na categoria feminino até 79 quilos. Já neste domingo, o halterofilista Matheus Assis obteve a medalha de prata pela categoria unificado masculino até 107 quilos e acima de 107 quilos, e levantou 215 quilos. Os jogos para pan-americanos do Chile começaram na última sexta-feira, com a participação de representantes da Prefeitura de Uberlândia e associações parceiras em três modalidades, halterofilismo, bocha e atletismo. O para-pan segue até o dia 26 de novembro. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.